Que bom receber você para mais um estudo da nossa série O Amor Vive. Eu sou o pastor Rafael Rossi e tenho a alegria de lhe receber mais uma vez para juntos aprendermos um pouco mais do amor de Deus. Esse amor que é profundo, esse amor que é vasto, esse amor que faz de mim e de você o alvo principal do qual Deus quer oferecer a salvação. Por mais que o mundo seja ruim, por mais que tenhamos problemas, por mais que passemos por dificuldades, você não está sozinho. Ainda existe esperança. O tema de hoje será o amor que prioriza. Mas antes de irmos à palavra, eu quero mais uma vez lhe convidar para fechar os olhos e vamos juntos orar. Senhor Pai nosso, Deus querido, a tua palavra será aberta e nós precisamos ouvi-lo. Precisamos senti-lo ao nosso lado. Ajuda-nos a entendermos e compreendermos bem o que é prioritário em nossa vida. Por isso, abra os nossos ouvidos, abra o nosso entendimento. É o que eu lhe peço no nome de Jesus. Amém. Quando o assunto é prioridade, um versículo bíblico é muito citado e muito conhecido. É o Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Você está com a sua Bíblia aí? Eu quero lhe convidar a abrir junto comigo. Mateus 6, 33. Diz assim a Bíblia. Jesus está dizendo o que é que de fato deve ser importante na sua vida. Certa vez, Philip Wendala, um destacado escritor inglês de biografias, foi entrevistado. Alguns jornalistas queriam que ele explicasse os desafios e problemas que enfrentava na arte de escrever biografias. Basicamente, queriam saber como ele conseguia transmitir não somente dados históricos da celebridade sobre quem estava escrevendo, mas como ele conseguia informações sobre a personalidade e o caráter dessa pessoa. Ele respondeu, não é muito difícil descobrir o que uma pessoa fez, mas é extremamente complicado descrever que tipo de pessoa ela era. Essa dificuldade entre aquilo que se vê e aquilo que de fato é. Assim, ele contou a história que quando ele estava escrevendo a biografia do Duque de Wellington, da Inglaterra, ele disse assim, não foi muito difícil descobrir o que o grande general britânico realizou, mas para descobrir a filosofia de vida e aquilo que ele acreditava, foi preciso algo mais. O governo britânico permitiu que ele tivesse acesso aos velhos cofres que continham os pertences do Duque de Wellington. Lá, ele encontrou talões de cheques e, à medida que lia os canhotos dos seus cheques, suas prioridades e suas principais preocupações tornavam-se evidentes. Ele descobriu quem ele era e as coisas que para ele realmente importava. As nossas prioridades revelam quem nós realmente somos. As nossas escolhas revelam o que nós amamos, porque são as escolhas que dirigem os nossos atos e que estabelecem o rumo que você dará à sua vida. A vida é feita de escolhas e o que decidiremos sempre será baseado em nossa escala de valores. Aquilo que é mais importante e aquilo que é menos importante. O que você dá mais valor e aquilo que você dá menos valor. Em geral, as escolhas nunca são fáceis. Principalmente quando sabemos que um passo errado pode nos trazer consequências que são desastrosas. O mais importante é fazer do principal, principal. Pode parecer redundante o que eu estou querendo dizer. Mas é isso mesmo. Hoje, o maior desafio é fazer do principal, principal. Eu encontro muitas pessoas que colocam no principal aquilo que não é principal. Que colocam na categoria do muito importante aquilo que não é muito importante. Há pessoas que sacrificam no altar do ter, do possuir, do prosperar, amigos, família, caráter. Prioridade é aquilo que decidimos colocar em primeiro lugar. E veja que eu usei a palavra prioridade no singular. Porque quem diz que tem prioridades, na verdade não tem prioridade. Porque prioridade é o que ocupa o ponto principal. Como e onde escolhemos, por exemplo, gastar nossa saúde, tempo, dinheiro, os talentos, revelam a nossa essência. Revela o que é para você de fato importante. Nós escolhemos como deveríamos ou como gostaríamos. No final, nós seres humanos que lutamos contra a nossa natureza pecaminosa, temos um coração que é enganoso. Acabamos facilmente sendo levados a fazer o que não deveríamos. Você já parou para pensar como é fácil fazer o errado e difícil fazer o que é certo? Há um abismo entre o que você fala e aquilo que você faz. Dizer a família é muito importante, mas não viver como se a família fosse importante, ficará apenas no discurso. Uma família que é importante demudará tempo. Uma família que é importante demandará esforços. Vivemos num mundo que está muito verbalizado, onde as pessoas acham que as palavras resolverão tudo. Mas as palavras são apenas discursos. E os discursos não podem resolver os problemas. Os discursos não são a solução para as nossas dificuldades. Os discursos, eles podem às vezes maquiar, mas em realidade, eles não representam a essência de quem você é. Nós não precisamos de mais pessoas dizendo que o rio está sujo. Nós precisamos de pessoas para limpar o rio. O texto de Mateus deixa bem claro que a nossa preocupação, que a nossa espiritualidade e que o reino deve estar em primeiro lugar. Veja, o texto não monta uma sequência ideal. Poderia dizer assim, Jesus, em primeiro lugar, coloque o reino de Deus. Em segundo lugar, coloque a família. Em terceiro lugar, coloque a sua espiritualidade. Em quarto lugar, coloque... Não, não, Jesus não fala isso. Ele fala do lugar mais importante. Ele fala do primeiro lugar. Porque quando o reino está lá, tudo o mais se organiza, e eu até diria de maneira automática. Coloque Deus no primeiro lugar e você não precisará pensar no segundo lugar, no terceiro lugar, nem no quarto lugar. Tudo isso automaticamente vai para o seu lugar. Deus mede a pessoa por aquilo que ela coloca em primeiro lugar. Porque Cristo colocou o pecador em primeiro lugar. Quando ele veio à terra e morreu por nós. Quando Jesus Cristo tomou sobre si as nossas enfermidades. Quando ele tomou sobre os seus ombros as nossas dores. Ele colocou o pecador em primeiro lugar. Porque se Jesus tivesse colocado a si mesmo em primeiro lugar, ele não tinha encarnado, ele não tinha vivido aqui, ele não teria passado pela cruz, ele não teria sido açoitado, ele não teria sido crucificado. Mas porque o pecador estava em primeiro lugar, Jesus passou por tudo isso. O pecador, por conseguinte, é aquele que põe a si mesmo em primeiro lugar. Então, Cristo põe o pecador em primeiro lugar. E o pecador que não está consciente de que Cristo colocou em primeiro lugar, se coloca em primeiro lugar. Porque a tendência natural dos pecadores é que eles mesmos fiquem em primeiro lugar. Isso aconteceu algumas vezes. Por exemplo, em Lucas no capítulo 9, nós encontramos o diálogo com alguns discípulos que ele estava convidando para seguir. Lucas capítulo 9, versículos 59 e 60. Diz assim, Lucas 9, 59. Jesus continua o diálogo com outro que também inventa uma desculpa qualquer para não seguir Jesus. Jesus é o pecador que coloca-se a si mesmo antes do reino. Agora, o cristão é aquele que coloca Cristo em primeiro lugar. Que prioridade você tem deixado transparecer nos seus relacionamentos, no seu lar, no seu trabalho, na sua igreja, na sua comunidade? Colocar Cristo em primeiro lugar significa colocar o próximo em primeiro lugar também. Pois amaremos a Jesus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. O meu convite para você é aceite Jesus agora do jeito que você está. Foi por você que ele morreu. E sabe por quê? Porque você é amado e cheio de valor. Ele quer ser a principal pessoa em sua história, a sua vida. Você está disposto, nesse momento, a tomar uma grande decisão em favor de Cristo? Você quer colocá-lo em primeiro lugar em sua vida e experimentar a promessa de que ele suprirá todas as suas necessidades? Se Jesus e o reino passarão agora a ser a sua prioridade, tire um tempo especial, em um lugar especial, ao início de cada dia, para abrir o seu coração a Deus. Fortaleça o seu relacionamento com ele. Viva uma vida com o reino de Deus em primeiro lugar. Deixe de lado aquilo que você quer. E agora passe a perguntar a Deus o que é que ele quer da sua vida, o que ele espera de você. Se você olhar a palavra do Senhor, facilmente você encontrará qual é o plano de Deus para você. Ele quer te salvar. Portanto, creia no Senhor Jesus, arrependa-se dos seus pecados, leia a Bíblia, guarde a lei de Deus e passe pela experiência do batismo. Com esses passos dados, você estará pronto para receber das mãos do Senhor a coroa da vida eterna. É esse o seu desejo? É essa a sua vontade? Se é, vamos juntos orar. Senhor Deus querido, obrigado por que o Senhor nos dá, neste momento, a oportunidade de colocar o reino em primeiro lugar. Pai, tira do primeiro lugar do nosso coração aquilo que está e ocupe este lugar. Entre em nós, faça a diferença em nossa vida, porque nós o aceitamos como Senhor e Salvador e oramos no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe muito. A gente continua. Estamos chegando já no finalzinho da nossa série, mas ainda há muitas coisas especiais para estudarmos. Você é meu convidado. Um abraço. Até mais.